Puxa o fôlego, arrocha o nó menino, esse é o forrozão, choque a final! Puxa o fôlego, arrocha o nó menino, esse é o forrozão, choque a final! Pinha pra mais de 500 convidados, esse é 60, tá enganado, esse é 60, oxê! Tá enganado, esse é 60, tá enganado, ninguém botou no forró, boló! Ninguém botou no forró, boló! Oh mana, deixa eu ir, oh mana, não vou só! Oh mana, deixa eu ir, oh mana, deixa eu ir, oh mana, não vou só! Oh mana, deixa eu ir, oh mana, vem pra cá do Caicó! Oh mana, vem pra cá do Caicó! Oh menino! Oh mana, deixa eu ir, oh mana, vem pra cá do Caicó! Obrigado.